Filha, não encontrei o boleto da Unimed nas contas que o correio entregou. Mas mãe, não precisa, só gera online, é muito mais fácil. Nossa, então vou entrar por aqui na internet. Não mãe, você vai entrar num canal errado, vai gerar um boleto falso, deixa que eu te ajudo. Tem que ir direto pelos canais oficiais. Tem o site unimed.ca.com.br, o aplicativo Unimed SP Clientes e tem até uma assistente virtual, a Nina, que é só chamar pelo WhatsApp. Olha só, filha, mandei um oi pra Nina e ela já me respondeu. Viu como é rápido, mãe? Acho que até eu vou fazer um plano de saúde pra mim agora. Oh, filha, obrigada, viu? Unimed, Santa Bárbara do Oeste e Americana, cuidar de você, este é o plano.